Intervenção coronária percutânea guiada por ultrassom intravascular, o ZIV vs angiografia na síndrome coronária aguda, uma análise detalhada. Não deixe de se inscrever no canal e dar o seu joinha para podermos continuar com o nosso trabalho. A síndrome coronária aguda, SCA, é uma condição médica grave causada por um bloqueio repentino do fluxo sanguíneo para o coração. Esse bloqueio geralmente é devido à formação de um coágulo sanguíneo em uma artéria coronária, que são os vasos sanguíneos que fornecem sangue ao músculo cardíaco. A SCA pode levar a infarto do miocárdio, ataque cardíaco e outras complicações graves. Intervenção coronária percutânea, ICP, é um procedimento minimamente invasivo utilizado para tratar a SCA. Durante a ICP, um catéter com um balão e ou estém é inserido na artéria coronária bloqueada e inflado para abrir a artéria e restaurar o fluxo sanguíneo para o coração. A escolha da técnica de guia para a ICP na SCA é um tema de debate entre cardiologistas e intervencionistas. Duas técnicas principais são comumente utilizadas. Angiografia, a técnica tradicional que utiliza raios-x e contraste para visualizar as artérias coronárias e guiar o catéter. Ultrassom intravascular, o ZIV, uma técnica mais recente que utiliza ondas sonoras de alta frequência para criar imagens detalhadas das artérias coronárias em tempo real, permitindo uma visualização mais precisa da anatomia da artéria e do STEM. Evidências científicas comparando as duas técnicas. Diversos estudos randomizados controlados compararam a ICP guiada por o ZIV com a ICP guiada por angiografia na SCA. Os resultados desses estudos demonstram que a ICP guiada por o ZIV oferece algumas vantagens importantes, incluindo redução da reabstrução da artéria. A ICP guiada por o ZIV pode reduzir o risco de reabstrução da artéria tratada após alguns meses ou anos, o que significa que os pacientes são menos propensos a precisar de reintervenções. Melhora na abertura da artéria. A ICP guiada por o ZIV permite uma abertura mais completa da artéria tratada, o que pode melhorar o fluxo sanguíneo para o coração e reduzir o risco de eventos cardiovasculares adversos. Redução do uso de contraste. A ICP guiada por o ZIV pode reduzir a quantidade de contraste necessária durante o procedimento, o que é particularmente importante para pacientes com problemas renais. Menor tempo de procedimento. A ICP guiada por o ZIV pode levar a um tempo de procedimento mais curto, o que pode reduzir o risco de complicações. Benefícios adicionais da ICP guiada por o ZIV. Melhora na avaliação da placa aterosclerótica. O ZIV permite uma avaliação mais detalhada da placa aterosclerótica, que é o material que se acumula nas paredes das artérias e causa o estreitamento. Essa avaliação mais precisa pode auxiliar na escolha do STEM ideal e na otimização do resultado da ICP. Identificação de perfurações de artérias. O ZIV pode identificar perfurações de artérias coronárias com mais precisão do que a angiografia, o que permite um tratamento imediato e reduz o risco de complicações graves. Melhora na avaliação da função endotelial. O ZIV pode avaliar a função endotelial, que é o revestimento interno das artérias. Essa avaliação pode auxiliar na identificação de pacientes com maior risco de reistenose e na tomada de decisões terapêuticas individualizadas. Considerações importantes. Custo. A ICP guiada por o ZIV pode ter um custo mais elevado do que a ICP guiada por angiografia, principalmente devido ao custo do equipamento de o ZIV. Experiência do operador. A eficácia da ICP guiada por o ZIV depende da experiência e habilidade do operador. É importante que o cardiologista intervencionista tenha treinamento adequado na utilização do ZIV para garantir melhores resultados. Disponibilidade. A tecnologia de o ZIV ainda não está disponível em todos os centros hospitalares, o que pode limitar o acesso à ICP guiada por o ZIV para alguns pacientes. Conclusão. A evidência científica atual demonstra que a ICP guiada por o ZIV oferece diversas vantagens em relação à ICP guiada por angiografia no tratamento da SCA, incluindo redução da reobstrução da artéria, melhor abertura da artéria, menor uso de contraste, menor tempo de procedimento e potencial para melhores resultados clínicos a longo prazo. No entanto, é importante considerar fatores como custo, experiência do operador e disponibilidade da tecnologia ao tomar a decisão sobre qual técnica de guia utilizar na ICP para a SCA. A escolha ideal deve ser feita de forma individualizada, considerando as características e necessidades específicas.